Gente, fumaça! O que é isso? Meu Deus, pai! Ai, gente, fizeram no seu carro, pai! A chave do carro, cadê, pai? Tá dentro, corre, Rony! Gente! Gente! Pessoal, tô filmando aqui porque o Júlia tá dormindo. Gente, ele acabou de sair de uma reunião, acabou apagando, nem trocou de roupa e tal. Tem um telefone aqui ligando direto, um número privado, um número que eu nunca vi na minha vida. E eu tô um pouquinho desconfiada do Júlio, eu não sei quem é que tá ligando. Não sei quem tá conversando com alguém, escondido, não sei se é a Camila. Olha isso aqui, gente, olha. Não sei se é a Camila, pode ser a Camila também, toda hora, pra vocês verem, ó. Toda hora ligando, toda hora ligando com esse número privado. Eu tô achando que é a Camila, tá? Ele não quer falar nada, porque aqui na agenda a gente coloca o nome de todo mundo. De todo mundo. Toda hora liga, 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 liga. Eu vou até ver com o Júlia, acordar ele pra saber o que que tá acontecendo. E é isso, galera. Ele apagou, dormiu, como vocês estão vendo aqui. Ó. Ele dormiu, ó. Tocando, eu vou atender. Vou atender porque eu tô achando estranho. Peraí. Alô? Alô? Ué? Tá vendo, gente? Eu atendi e ficou travado. Olha isso. Eu ia te acordar agora, Júlio. Tem um número aqui que tá ligando. Acabei dormindo aqui. Eu sei. Ó, gente, o olho dele ainda tá roxo, tá? Da... O que aconteceu, vocês viram, acompanharam aí no vídeo o que que aconteceu. Então, Júlio, tem uma pessoa ligando pra você. Acho que já foram umas 20 ligações. Um número privado. Ó, ligando de novo. Quando eu atendo, fica mudo. Eu só espero, Júlio, que você não esteja falando com a Camila escondido de mim. Não, mano. Júlio, eu espero isso, tá? Por favor. Eu espero isso. Alô? Alô? Ó, tá ficando mudo. Tá ficando mudo. Direto mudo. Não, por causa disso não, Júlio. Todo mundo que tá na sua agenda tem nome. Esse aí tá privado. Inclusive, tem um número aqui mandando WhatsApp. Será que não é a Camila? A Camila, amor. Não sei, Júlio, não sei. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Ué? Não sei. O que que houve? É aquele cara do cachorro, olha. O que é isso, Júlio? Tá aí ou tá? Resolveu ir embora? Ou eu vou ter que escorraçar? Não foi resolvido, Júlio? Não foi resolvido. Meu Deus, a gente não conseguiu. A segurança até agora não identificou ele. Entendeu? Meu Deus do céu. Olha essas coisas de novo aqui. O que que você quer, cara? Não, não, já chega não o que aconteceu? Olha, gente, a gente foi na segurança. Já falamos tudo. Vamos lá, cara. Falou na reunião. Acabei de apagando aqui. Vamos lá ver se tá tudo bem com a Lohane. Meu Deus do céu. Vou ver. Eu aguento mais com esse cachorro sujando a frente da minha casa. Que isso, gente? Vou dar um fim nele. Você tá doido, cara? Eu não deixo sujar a frente de ninguém. Quando ele faz a cidade dele, a gente limpa. Com certeza. Como assim, gente? Que absurdo. Júlio, vamos lá ver a Lohane. Vou colocar cobras aqui. Olha só. Cobras aonde? Não deve ser não, não. Ai, que absurdo. Se passar, ele vai ser picado. Olha isso. Que absurdo. Ameaçando o nosso cachorro. Não tem direito a mais de... Só assim vão ter paz. É a gente que tá sem paz. Ele que tá tirando a nossa paz. Faz o seguinte, eu vou na segurança agora. Eu vou na segurança agora. É isso que você precisa fazer mesmo. É isso que você precisa fazer mesmo. Se der mole, a cobra pica vocês também. Vaza. Como assim, gente? Nunca vi uma pessoa tão... Tão agressiva. Tão vazia. Que nem essa pessoa, cara. Gente, olha. É surreal o que a gente tá passando aqui. Cara, vamos lá na segurança. Vamos lá na segurança. A Lohane tá em casa, amor? É isso que eu tô falando. Vamos lá ver se a Lohane tá em casa. Acho que tá tudo bem. Tá no quarto, quer dizer? Não, não tá tudo bem porque você fica perturbando, cara. Quem te passou o meu número? Eu vou lá na segurança agora. Que absurdo, gente. Olha isso. Acha que eu vou ficar só nos atos? Ele tá me ameaçando. Olha isso. Ele tá te ameaçando. Isso é uma ameaça. Já não basta o que aconteceu. Isso já é uma ameaça. Ele tá me ameaçando. Isso aí já passou do limite. Passou do limite, Júlio, desde o momento que ele mandou cachorro corder a Lohane. A segurança pode fazer nada. Eu tô na minha casa. Ai, mas é abusado, né? Vamos mostrar pra Lohane aqui? Mostra. Pra ela tomar cuidado, entendeu? Olha, gente, pra vocês verem. Não, deixa pra ela. Não, mostra, mostra. O teu olho tá roxo ainda. Olha, olha. Já foi, já. Nem tá doendo mais. Meu Deus do céu. Vou jogar cobra no seu jardim também. Tô maluco. Eu vou chamar a polícia. Eu vou mostrar pra Lohane aqui. Mostra. Pra ela ver que não terminou. Será que ela tá dormindo? Não sei. Rai, aqui, ó. Quando você for levar o Zion, que aquele imbecil continua mandando aqui, ó. Sério? Sim. Ó, tem uma surpresa pra você falando que vai botar cobra lá. Ele tá fazendo. Eu nunca, ao invés de eu entrar lá com o meu cachorro, eu vou pro outro lado. Se você for ficar melhor. Mas só deixa a gente em paz, cara. Por favor. A gente nunca fez nada pra você. Entendeu? Posso te pedir uma coisa? É, você não devolviu ele, cara? Eu fui na segurança e eles até agora não me devolveram. Porque foi ontem, né? Sim. Até agora eles não me entregaram a imagem pra gente identificar. Olha só, é isso. Eu não passo mais lá na sua calçada. Olha que absurdo o que a gente tá fazendo. Olha isso, Lohan. Posso te pedir uma coisa? Como assim? Olha aqui. Ele tá digitando, ó. Que absurdo. Olha aqui, Lohan. Tudo já tá pegando pra dormir, né? Chega na sua varanda e veja onde é a minha lixeira nova. Como assim, gente? Tira print, isso é ameaça, pai? É ameaça. Isso aí, vou tirar print. Tá ameaçando. Se ele apagar, tá aqui. A gente tem que despedir. Meu Deus do céu, gente. Que absurdo. Ele mandou na varanda. Que isso, gente? Surreal. Onde é a minha lixeira? Calma aí, gente. Deixa eu ver se foi esse que eu entendi mesmo. Chega na sua varanda e veja onde é a minha lixeira nova. O que que tem a ver? Isso é só com isso. O que tem a ver lixeira nova? Será que ele pegou a minha lixeira? Abre, Júlio. Abre, abre, abre. Abre, abre. Que absurdo. Será que ele pegou a nossa lixeira? Não sei. Abre, abre logo. Ele já tá muito vermelho, hein, pai. O que? É, eu tô falando pra ele, gente. Olha aqui. Dá aqui pra mim tentar ver. Tá muito vermelho. Pera, se for aqui pra mim pegar meu óculos. Abre logo, Lohan. Abre logo. Vê. Ai, meu Deus. Enxerga nova. Será que ele pegou a nossa lixeira? Entendeu? É uma lixeira pra mim. Aquilo ali é o que? É o que? É o que? É o que é na piscina? Olha, gente, deixa eu ver por aqui. Cadê a Júlio? Não, é um negócio preto, não é? A gente não tem uma boia preta. É isso. Ele jogou lixo na piscina. Ele jogou lixo na piscina. Acredito. Vamos ver se a Argentina não acredita. Ele jogou lixo na piscina. Quer dizer que a nova lixeira dele é a nossa piscina. Aí já é demais. Mas aí se ele fez isso, a gente consegue ver na câmera, não consegue? Lá de fora, sim. Todas as camisas. Mas eu quero ver agora. Meu Deus do céu, gente. Não, não fala. Que absurdo. A gente vai ver a cara dele na câmera. Eu apaguei. Cheio de lixo, não tá? Sim. Eu tava lá, eu não apaguei, nem fechei a casa, gente. Que absurdo. Olha o saco de lixo antes. Cara, eu não tava de lixo ali. Cara, eu não tô de lixo de nada. Olha isso, gente. Olha isso. Júlio, e agora? Você vai fazer o quê? Você tem que resolver isso? Isso aí que eu nem sei se é lixo. Pode ser uma coisa que eu tenho igual. Então, é melhor não mexer. Não, eu tenho que tirar isso aqui. Ai, meu Deus. Cuidado, Júlio, na hora de abrir isso aí. Cuidado, cuidado. Júlio. Júlio. Tem uma fumaça ali. O que é isso aí? É lixo mesmo. É lixo? Gente, tem uma fumaça. O que é isso? Meu Deus, pai. Ai, o que fizeram no seu carro, pai? A chave do carro. Cadê? Tá lá dentro. Corre, Lohony. Meu Deus. Tem uma chave do carro. Gente. Tá ali em cima. Abre ali. Gente. Calma, moça, sai do pé. Olha isso, gente. Moça, sai do pé. Lohony, estragaram no seu carro. A boleta. Meu Deus do céu, gente. Tá saindo do carro. Tá saindo do carro. Você afasta, você afasta depois. Você afasta. Foi. Foi ele que fez isso? Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Não foi, mãe. Tá pegando no fogo. E agora liga, 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 Júlio. Mas eu tô te perguntando, será que foi o cara que fez isso? Foi isso, foi? Tenho certeza que foi ele. Vê. Foi isso? Foi, mãe. Surreal. Surreal, isso. Eu não acredito. Surreal, gente. Meu Deus do céu. Cara, eu tô cansado desse cara já, pai. Que absurdo. Tá com lixo. Tentaram nos atacando. Eu achei que ele tinha estragado o carro. Eu achei que ele tinha estragado o carro. Cara, pra fingir que nosso carro pegou fogo, cara. Eu achei que ele tinha estragado o carro de alguma forma. Sim, eu achei que é absurdo, Júlio. Você tem que resolver isso agora. Você tá com muita calma. Tem que resolver. Agora sim. Você tem que resolver isso. Vamos pegar isso aqui agora. Mas a gente já tem uma prova. Você tem que resolver isso. Vamos lá agora. Agora fugiu. Fugiu de tudo. Passou tudo. Olha, passou de tudo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos lá agora. Vamos lá agora. Vamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto